Foram cumpridos 20 mandados judiciais, entre eles 16 de busca e apreensão domiciliar e 4 de busca e apreensão pessoal, todos em Francisco Beltrão. O objetivo da operação foi combater crimes como associação criminosa, furto, roubo, crimes ambientais e tráfico ilícito de drogas. A investigação apontou que os crimes teriam ocorrido no conjunto Terra Nossa, no bairro Padre Urico. Eram três investigações diversas. A que ficava a cargo do GAECO dizia a respeito à invasão de residências, que depois eram comercializadas por um pequeno grupo criminoso que invadia essas residências. Algumas delas eram de pessoas que não moravam lá, mas tinham a residência. Outras que, principalmente, o principal modo desoperante era de pessoas que saíam para passear, enfim, passar alguns dias fora. Quando voltavam, as casas estavam invadidas. Depois dessa invasão, eles acabavam comercializando a casa para outras pessoas. E a pessoa que era a real proprietária do imóvel acabava perdendo o seu imóvel. Algumas delas, inclusive, acabaram desistindo do imóvel perante a Prefeitura Municipal aqui de Francisco Beltrão, que estava fazendo um recadastramento, enfim, e dando a posse desses imóveis para os proprietários. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos vários aparelhos eletrônicos, documentos, contratos de compra e venda e permuta de imóveis, além de serem encontrados na residência de um dos investigados diversos cartões de recebimento do Bolsa Família, todos em nome de terceiros moradores da comunidade. Ainda um dos investigados acabou preso em flagrante pelo crime de posse de munições de calibre restrito, e com ele também foi apreendido uma porção de substância análoga à cocaína. O material será agora analisado para auxiliar nas investigações em andamento.